E agora eu vou ficar aqui, porque nós vamos ao vivo ao Centro Multiuso, a FASC, que fica nexo ao Parque das Nações, é bem pertinho aqui da sede da NDTV, para mostrar a sexta edição da Expo Arte, um evento que celebra a criatividade e o talento das mães artesãs dos 139 clubes de mães. Quem está lá é Manu Justino. Boa tarde, Manu! Seja bem-vinda a ver mais. Oi, Gi, boa tarde. A gente está aqui no Centro Multiuso da FASC, bem aqui no Parque das Nações, pertinho da TV, para mostrar esse evento que finaliza o ano dos clubes de mães aqui em Criciúma, são 139. E a gente já está aqui, porque tem muita coisa bonita aqui no salão, o pessoal está vindo aqui visitar, tem crochê, macramê, tem vários tipos de artesanato, oficina de pintura. Então, realmente, é bem convidativo. Qualquer pessoa que estiver passando por aqui, pode vir aqui, dar uma chegadinha aqui no Centro Multiuso, né? Também estão sendo vendidas algumas peças, então o pessoal pode ficar bem à vontade. Esse que é um evento que começou hoje e vai até o dia 30 de novembro, ou seja, vai até quinta-feira, aberto ao público. Aqui comigo está a Andresa, que é a coordenadora de projetos da FASC, e ela vai falar um pouquinho desse evento, né? Daqui a pouquinho vai ter apresentação musical também. Então, é algo bem amplo aqui, inclusive vai até às oito horas da noite. Então, tem bastante tempo para o pessoal vir acompanhar e prestigiar também. Andresa, bem-vinda aqui ao ver mais. Fala um pouquinho para a gente, então, né? Esse evento, a Expoarte finaliza. Então, mais um ano chegando ao fim. E as mães podendo mostrar aqui o clube de mães, né? Mostrar os talentos aqui da nossa região. Isso, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo de casa. Então, a FASC vem, através desse evento, fazer o convite a todos que estão no município de Criciúma para fazer esse encerramento de final de ano da FASC, certo? Que é o final do calendário dos clubes de mães e as nossas oficinas de mosaico, de pintura em tela, pintura em tecido, pintura em caixinha, MDF, vidro e cerâmica. Andresa, é uma satisfação, assim, para essas mulheres que participam, né? Porque muitas delas têm a renda também dessas peças que fazem aqui, que estão expondo hoje aqui. E ao longo do ano, é uma atividade que muitas delas acabam fazendo. Amizade, não só as peças em si, né? Mas é um trabalho que é feito muito importante aqui na nossa cidade. Isso, então. Cada visita que a gente faz nos clubes de mães é uma história que a gente escuta, assim. Realmente, é um trabalho que elas fazem, que vão com muito carinho. É uma tarde que elas passam muito agradável, tomam seu café, fazem uma companhia para a outra, né? E desenvolvem habilidades que, às vezes, elas estando em casa não teriam essas condições. Legal. E falando aqui, a gente está aqui na parte de dentro, né? No centro multiuso. Ali na parte de fora tem uma tenda que tem as oficinas, né, Andresa? Então, assim, dá para só falar um pouquinho para a gente como é que está funcionando? Quem quiser ir ali vai poder aprender? É só a exposição? Como é que está sendo ali na parte externa também? Então, hoje a gente tem ali na parte das oficinas as exposições, né, que a gente tem durante toda a semana, no período da manhã, tarde e à noite, as aulas de... desculpa... de pintura em tela, pintura em tecido e do... ai meu Deus, agora é mosaico. Mosaico. Agora a gente vê a criançada está chegando aqui, né? Eles vão fazer a apresentação daqui a pouquinho, Andresa? Vai começar a partir das 14 horas, a gente faz o convite para todos que estão nos assistindo. A feira vai até as 8 horas da noite, às 20 horas, do dia... de 28 hoje até o dia 30. Legal. Olha que bonitinho, gente. Eles já estão se preparando aqui para fazer as apresentações. Então, é um trabalho, né, que vocês já se prepararam há um tempo, né, Andresa? Então, fala um pouquinho da importância dessa exposição, assim, né, porque, na verdade, junta todos os clubes de mães aqui hoje, né, cada uma mostra o seu talento e aí, finalizando, mais um ano, como é que você avalia mais um evento como esse, né? Isso. A gente conta hoje com 139 grupos de clubes de mães no município de Criciúma, que a gente atende mais ou menos 3.200 mulheres, certo? E aí, no final desse ano, a gente consegue fazer esse evento, que já é a sexta edição, conseguindo dividir nesses três dias 44 grupos por dia para estar fazendo essa exposição de mais de mil trabalhos, né? E a gente também, claro, convida todos que quiserem vir e comprar ou adquirir o seu material também, é muito bem-vindo, né? Legal. E só para o pessoal tirar dúvidas, né, a gente fala que, ah, está finalizando mais um ano, o clube de mães ainda está tendo atividades, só o ano que vem ou depende de cada um, como é que está o calendário, né, para o pessoal saber e até mesmo, às vezes, uma mãe que está assistindo a gente agora, uma mulher que está assistindo a gente agora, que queira participar, ainda dá tempo ou só o ano que vem? Como é que está esse calendário da FASC? Isso. Você pode estar entrando direto em contato com a nossa secretaria da FASC para estar fazendo a sua matrícula. Esse ano já encerraram, né, todas as... a gente está acontecendo os encerramentos de grupos, mas a partir de fevereiro do ano que vem a gente já inicia os novos trabalhos. Então, está certo. Muito obrigada, Andresa, que é a coordenadora de projetos da FASC. Então, a gente deixa o convite, né, para o pessoal vir aqui prestigiar, para quem gosta de artesanato, de crochê, macramê, pintura em tela, que está lá na parte de fora. Mas, assim, vem aqui visitar e aí o pessoal vai poder conferir realmente. Eu não sei, é que eu até vou pedir para o Magui focar ali. Olha só que bonitinho esse berço, né? É crochê? Isso, é um macramê. Macramê. É um berço de macramê. Eu achei muito lindo, gente, ali a parte da cortina. Então, realmente tem peças muito criativas. É muito legal mesmo. Vale a pena o pessoal vir aqui conferir, né, e prestigiar mais um ano encerrando essas mulheres mostrando o trabalho, né, que foi feito ao longo desse ano de 2023. Gi, eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Manu. Muito obrigada. Olha que legal, né, gente? Olha o que a gente do Ver Mais traz a você, né? Algo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa tradição do sul do estado de Santa Catarina, que a gente pode estar trazendo, trazer a você ao vivo. Bom demais. Eu fico, ó, arrepiada com essas histórias, né?